Ele editou mais de 3.500 atos normativos. A pergunta bem objetiva que eu fiz para o secretário de saúde, e isso confirmou o tal do gabinete paralelo. Eu perguntei para o número 2 do Ministério da Saúde, que é, na verdade, quem faz a gestão do Ministério. Quantos desses atos passaram pelo CRIVO para serem aprovados ou não, ou para que pudesse orientar a Casa Civil, o Governo Federal e o Presidente da República? Ele elucidou, ele elencou 3 ou 4 atos. Ora, o que significa? Significa que todos os vetos que o Presidente fez, todas as sanções, todos os projetos de lei aprovados, todos os portarias, decretos que foram baixados, não passaram, na grande maioria, pelo Ministério da Saúde. Então, isso comprova com o depoimento dele, o documento que é elucidativo, eu diria que é demonidor dos professores da USP, comprova o gabinete paralelo. E aí vai na sua pergunta, Natuza, o que isso tem a ver com o restante? É que ali estava muito claro que havia uma coerência entre aquilo que se dizia e aquilo que se fazia, visando alcançar um objetivo que era a imunidade rebanho. Em nome da tal economia, em detrimento da saúde, como se fossem coisas distintas, o governo queria acabar o mais rápido possível com essa pandemia. Então, vamos todo mundo nos contaminar, eles só não contaminaram com o vírus. Então, nessa sequência toda, o que fica comprovado? Havia gabinete paralelo, o gabinete paralelo falava, vamos evitar comprar vacinas, vamos atrasar comprar vacinas, porque quanto mais fizermos essa contaminação em massa, mais rapidamente nós saímos dessa pandemia e, consequentemente, voltamos à normalidade. E aí houve toda uma sequência de falta de publicidade, de informação, de uso de tratamento precoce ineficaz. Então, há todo um conjunto de crimes que a CPI agora vai entrar nessa fase, de tipificar quais crimes foram cometidos. Houve advocacia administrativa, houve desvio de tráfico de influência, envolvendo, inclusive, familiares ou não, houve desvio de recurso, superfaturamento nas compras dessas vacinas. Aí passa-se para outras fases. Mas essa fase, eu acho que com esse documento da USP, acho que a gente coloca uma pedra nesse assunto. Houve o gabinete paralelo, esse gabinete paralelo, ele infelizmente levou a esse número de 500 mil mortes.